Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui no último episódio da nossa série do Em Busca do Vale Encantado. Lembrando que esse episódio ele vai finalizar essas pequenas séries que a gente fez só para relembrar mesmo. Agora está chegando a série dos híbridos, provavelmente já tem postado aí o primeiro episódio da série dos híbridos. Então não se esqueça de já deixar o like e também se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E a nossa segunda temporada do Vale Encantado também está chegando próximo para a gente começar. Provavelmente depois dessa série dos híbridos a gente já vai chegar aí com o Vale Encantado 2, que a gente nomeou aqui. É o Em Busca do Vale Encantado e a gente tem o Vale Encantado, que é a segunda temporada que vai chegar aí. Então é isso, vamos começar agora aqui o último episódio. Temos já o nosso Garra Vermelha aqui, ele está com 96% porque ele tinha tomado a paulada daquele Triceratops, que ele acabou eliminando. Está aqui pelo meio da floresta, acho que ele já comeu até, já comeu. E aqui o Pax Cefalo acabou morrendo, coitado dele, nem sei para qual, morreu para o Baryonyx. O Baryonyx que estava tomando conta desse laguinho aqui, eu já nem sei onde ele está mais. Cadê o Baryonyx? Baryonyx, cadê você? Lá em cima, ó. Ele é Nômade, como eu falei no episódio anterior, ele é um Nômade. Baryonyx Nômade. Vamos dar uma olhada aqui por cima agora. Por enquanto ainda temos os nossos dinossauros aqui. E aí o nosso Feroz, ele está sozinho, está dando uma The Killer agora, né? Lembra do Killer que foi para cá? O Pesco também tinha ido para cá, né? Aqui é o Vale Solitário dos dinossauros. O Santuário Solitário. E aqui estão os nossos dinossauros. A Soura está aqui também, aqui está ela. Bonitinha, vocês gostaram muito. E para esse episódio a gente vai liberar então o Sucumimos que temos aí no episódio do Vale Encantado. Em busca do Vale Encantado está aparecendo aí para vocês o Sucumimos. E vamos liberá-lo aqui, né? Ele está aqui, galera. Está sendo feito ainda, está 54%. E aqui está o nosso Sucumimos. E também tem os Anquilosauros que estão sendo feitos que eu vou liberar aqui como herbívoros para esse episódio. Então temos Anquilosauro e temos Sucumimos. Sucumimos que vai ser o rival aí do Baryonyx e do Tiranossauro Rex. Opa, já está pronto aqui os Anquilosauros. Vamos soltá-los já. Soltar esse aqui também. E soltar esse aqui também. Uma hora depois. Aí saindo os Anquilosauros perfeitamente para o nosso Vale aqui. O nosso Em Busca do Vale Encantado referente à série animada do desenho. É mesmo, é? Vamos fazer homenagem, né? A Cristina ainda está bem, está viva. Ela está com zero de conforto. Por quê? Porque não tem outros Parasauros em volta. Por isso. Aqui está o Stegão. Stegão mandando ver aqui a cara de mal. Os Stegos tem uma cara de mal no jogo. Olha a cara de mal do jogo. Eita! Está nervoso. Está nervoso o menino. E aqui está o nosso Garra Vermelha que vocês adoraram. Gostaram muito. Eu vi nos comentários. E adoraram, galera. O Garra Vermelha. O Garra Vermelha aqui imitando. Vamos ver aqui quem é que está para cá. Os Anquilosauros estão vindo para cá também, para o Santuário. Santuário. E vocês não deram o nome porque os Anquilosauros só pediram e não deram o nome, né? Vou ter que nomear aqui um deles. Vamos pegar esse aqui que tem as costas azuis. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu chegar no sol. Vem. Vem para o sol. Aí, ó. É esse mesmo. Vamos colocar o nome dele de... 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 Blindado. O seu nome é de blindado. Blindado está aí, né? Perfeito. Está vindo mais Anquilosauros. Aqui os Anquilosauros já não se toleram muito. Não pode ter vários. Já está chegando mais. Então, né? Vamos ficar meio brabinho aí um com o outro. Vamos ver. Chegou mais um ali. O social deles já está no limite. E aqui já passou também da população porque tem muitos dinossauros em volta. Então, está... Na verdade, é o contrário, né? Eu acho que a população é os Anquilosauros e o social... Agora eu não sei, galera. Acho que eu... Espera aí. Ah, não. A população é os dinossauros em volta e o social é eles, os amigáveis, né? Os da sua espécie. Aí. Tinha me dado um branco. Vamos liberar, então, aqui agora os Sucumimos. Os Sucumimos também que não... Eu acho que ele não tem o nome na série, então a gente vai ter que nomear alguma coisa para ele aqui. Um nome diferente para ele. Que nome será que a gente dá para os Sucumimos? Vamos colocar o nome dele de Yellow Claw. Basicamente, significa garras amarelas. Digamos assim. Eu acho que é porque ela se descoloura só amarela. Eu achei bem legal. Deixar em inglês mesmo. Yellow Claw. O nosso... Ficou legal até o nome. Yellow Claw. Ficou bem interessante. Ele já vai caçar, eu acho, aquele cabritinho. Olha que legal. Não vai caçar um dinossauro. Vai no cabritinho direto. Vamos pegar o cabritinho aqui, ó. Parou. Está chegando perto do cabritinho. E... E... Devorou o cabritinho. Comeu ele aqui. Deu uma mordida, né? Ali para eliminar ele direto, já no estômago. Quebrou a costela. E já está comendo. Se alimentando aí o nosso Yellow Claw. Muito épico. E já botou para correr um monte de dinossauro que estava aqui no santuário. E agora espalhou todos os dinossauros que estavam aqui. Opa! Rex acabou de caçar. Rex não. Cara, de novo. Mais uma vez eu confundi, não. Garra Vermelha. Tem que tirar a Rex da minha cabeça. Garra Vermelha que caçou um Paxefalo. Coitado. Mas ele tem que se alimentar, né? Então está certo. Já comeu, na verdade, ali o Paxefalo. Vamos olhar aqui o Baryonyx. Cadê ele? Baryonyx, Baryonyx. Aqui, ó. Matou também o outro Paxefalo que morreu. Esse Baryonyx já comeu? Já, já se alimentou. Então está ok também. Por enquanto ele está tranquilo. Ali, pegou o dele. Aqui o outro Baryonyx está sozinho. Está na dele. O Feroz. O Feroz ele não gosta de luta. Ele só está pegando aí os cabritinhos que estão espalhados aqui na ilha. E ele está afastadaço de todo mundo. O dinossauro mais perto é um Triceratops que está se alimentando. E ele está longe, ó. Eu vou andar até ele lá, só para vocês verem a distância. Tem que ultrapassar esse lago ainda. Aí tem que passar esse campinho aqui. Tem essa floresta aqui. Aí tem que subir o morro aqui. E aqui está o nosso Baryonyx solitário. Eu vou mostrar para vocês aqui a distância que a gente está do Baryonyx. Tem que passar esse lago aqui, esse rio. Aí depois tem que chegar nesse campo aqui. Aí tem que passar a floresta. E aí depois de passar a floresta tem aqui o morrinho. Que daí é onde a gente chega no Baryonyx. Que está bem afastado de todo mundo mesmo. Coitado, está solitário aqui, né? Mas ele que decidiu isso. E ele não quer luta. Ele está caçando aqui os cabritinhos. Não quer se envolver numa matança. Certo ele, gostamos de dinossauros assim. Mas a gente sabe que a natureza dos carnívoros é atacar, né? É ser agressivo. Então tudo bem se ele adotar uma conduta agressiva. Mas não tanto quanto esse Baryonyx aqui no segundo episódio que estava matando todo mundo. Ele não estava gostando, cara. Ele estava matando por matar. Isso aí não pode. Não pode. Agora caçar, segmentar, tudo bem. O sucumbimos, não sei o que ele está querendo. Está meio brabo, parece. O maluco é brabo. Provavelmente ele não vai sair daqui. Vai ficar por aqui mesmo até acabar a comida e depois vai para cá. E aqui no meio está... Cara, tem muito dinossauro aqui no meio. Olha isso. É a reunião dos dinossauros aqui. Tem muito dinossauro. Está a Christine viva. Está todos aqui. Mas você sabe que a gente não vai também repor nenhum dinossauro. Tem isso também, né? Em mente. Acabou já. Como é o último episódio, nem tem como isso também. Vamos só deixar aqui rolar. Vamos deixar rolar. Deixar nossos dinossauros aí se alimentando no seu habitat natural. A Saura está sozinha aqui. Ih, o sucumbimos está passando lá no fundo. Tomara que ele não elimine ela. Ela não está com fome, mas eu acho que ele não vai ir para cima. Mas ela está sozinha aqui. Saura, vai para lá com o teu grupo. Vai com a tua manada que está para lá. Ela está correndo. Estão tudo correndo lá longe. E ela está sozinha. Ficou mesmo. Não está nem aí. É boa. Aqui a gente pode ver talvez aconteça algum ataque contra aquele parasauro. Porque o Baryonic está se aproximando. Vamos ficar vendo. Está passando aqui. Espero que não ataque. E até... Coitado. Até o garra vermelho está aqui em cima. Coitado daquele parasauro. Ele acabou ficando afastado do grupo dele. Acho que é por causa dos carnívoros. Ele viu e acabou correndo. E aí quando ele percebeu, já tinha se distanciado demais do resto do grupo. E acabou ficando sozinho ali, coitado. Não tem problema. Ele pode encontrar o caminho. E se ele não for morto, né? Também. Agora. A Hex já ia falar de novo. O garra vermelho aqui. Está sentindo o cheiro. Olha o que houve. Parece que ele está em posição de ataque. Já meteu um grito aqui. Deve ser para o Baryonicus que ele sentiu o cheiro, né? Outro predador em volta. No seu território. E acabou botando para correr. Até o Baryonicus correu, mas acho que foi para tomar água mesmo. Não foi por causa do grito da... Do garra vermelha, na verdade. Isso. Vai para lá, parasauro. Corre. Vai para lá, pequeno. Vamos olhar por cima agora. Temos o nosso sucumimos aqui. O Yellow Claw lá em cima. O Feroz está aqui embaixo. O outro Baryonicus está aqui. E o garra vermelho está desse lado. Por enquanto, nós temos quatro carnívoros. Só quatro. Está de boas. Está de buena. Opa! Ah, eu sabia. Yellow Claw versus Saura. Ah, não, galera. Nós vamos perder a Saura nesse episódio. Eu não acredito. Não, Saura. Minha cabeçada. 54% não foi o suficiente. Será que a gente vai perder a Saura? Talvez não. Mas ela está com 45. Ih, se tomar uma mordida. Yellow Claw. Yellow Claw tem a piedade. Você nem está com tanta fome assim. Mas, não, perdemos a Saura, galera. A Saura do Vale Encantado. Que a gente botou como homenagem. Foi eliminada. Também ela nem fugiu, né? Para ir com os outros. Ela acabou ficando aqui. E não foi com os outros lá do grupo dela, da manada. Agora só tem eles aqui. Acho que tem mais um tri aqui, na verdade. Morreu mais um que eu olhei aqui, bem na hora. Ficou vermelho aqui, ó. Eita! Eita, garra vermelha versus... Baryonyx. 49%. Enquanto isso, o outro Baryonyx está 27. Chegou, morreu o Baryonyx? Morreu! Matou o Baryonyx. Eliminou completamente o Baryonyx. Nesse episódio frenético, já. Eliminou aquele Baryonyx, gente. Lembra que a gente falou? Que eu falei que ia colocar o Tiranossauro Rex para dar cabo dele? Exatamente, aconteceu isso. Garra vermelha. Profetizei, naquela hora. Garra vermelha. Que eu falei que ia colocar o Killer ou um T-Rex, né? Acabou vindo o T-Rex e eliminou o Baryonyx. Dois mil anos depois. O nosso habitat, que está em perfeito equilíbrio agora, já faz um tempinho que não tem mais nenhum abate. Desde que o último dinossauro ali foi morto, né? Aqui. Que o Feroz tinha matado. E que tinha ocorrido a luta aqui em cima. Eles ainda estão aqui, mas é que não comeram. Eles não foram devorados ainda. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é só para finalizar, né? É só para dar um gostinho aí do Em Busca, do Vale Encantado. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente pode dar uma continuação na série. De repente, depois que a gente finalizar a segunda temporada. Ou os híbridos antes da segunda temporada. Dá para fazer também. É só deixar nos comentários. E a gente pode fazer referência, de repente, a algum filme ou algum seriado que vocês querem. De repente, a gente pode fazer referência ao Dinotopia. Não sei se vocês conhecem. A gente pode fazer só os dinossauros que tem no filme, no seriado lá também. É só vocês falarem aí, beleza? Nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu likezão. Me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. A gente tem uma página no Facebook. Também tem meu Instagram pessoal que vocês podem seguir. Ou se não, vocês podem clicar também no sininho para receber as notificações. E eu espero que vocês recebam as notificações. Então é isso. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Até mais. Fui.